É o neguinho, o óleo diesel É o gelado, o mente fria É o bacana batida, neguinho, quem diria? Vou brotar na casa das puta, hoje é sem compromisso Tu bebe, fuma e foda, ainda perde o juízo É fora da lei, vou falar no teu ouvido Um atraso alucinado, na beira do perigo Sem compromisso e fora da área Fico de quatro e tu bota tudinho Prata, bebê, vamo fuder Fala no meu ouvidinho, que forte mais Prata, bebê, vamo fuder Tô louquinha pra fazer, brincar com teu pião Prata, 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 bebê Vamo, famo, 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 famo fuder Prata, 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 bebê Vamo, famo, 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 famo fuder Vamo, famo, famo, famo fuder Vamo fuder, vamo fuder Prata, 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 bebê Frio e calculista É o gelado É o gelado na batida Vou brotar na casa das puta, hoje é sem compromisso Tu bebe, fuma e foda, ainda perde o juízo É fora da lei É fora da lei, vou falar no teu ouvido Vamo, famo, 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 famo fuder Prata, 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 bebê Vamo, famo, 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 famo fuder Sem compromisso fora da lei Pico de quatro e tu bota tudinho Prata, 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 bebê Vamo, famo, 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 famo fuder Vamo fuder, vamo fuder Prata, 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 bebê Tchau, tchau.